é mais poderoso que muitos remédios banana fervida com canela olá pessoal tudo bem e o segundo ingrediente da receita a canela a canela ajuda a controlar o nível de açúcar e de colesterol no sangue o que diminui o risco de doenças cardíacas e não é só isso de acordo com pesquisa da universidade do texas a canela é uma promessa para várias doenças neurodegenerativas incluindo a doença de alzheimer doença de parkinson esclerose múltipla tumor cerebral e meningite a pesquisa mostrou que a canela reduz a inflamação crônica associada a esses distúrbios neurológicos nas mulheres ajuda a combater a infertilidade pois contém a substância cinamaldeído que segundo estudos aumenta o hormônio progesterona e diminui a produção de testosterona em mulheres ajudando a equilibrar os hormônios publicação da revista americana nutrition and cancer mostra que a canela pode reduzir a proliferação de células cancerosas a canela tem se mostrado capaz de reduzir os sintomas relacionados com a dor de artrite e também tem demonstrado ser um bom remédio natural para eliminar dores de cabeça e aliviar a enxaqueca em estudos a canela mostrou-se eficaz contra a úlcera eliminando a bactéria agapilore e teste feitos em uma universidade na alemanha com 30 pessoas chegou a conclusão de que as que ingeriram canela diariamente melhoraram a memória ea função cognitiva mas esta planta não aumenta a pressão arterial parece que somente em alguns hipertensos ocorre esse efeito e como se faz o chá de banana e canela vamos aos ingredientes um litro de água duas bananas picadas dois pedaços de canela em pau modo de preparo ponha água para ferver com a canela depois de ferver coloque a banana de preferência com casca por isso procure uma banana natural e orgânica e abafe a panela espere esfriar bata no liquidificador coe e beba o chá de banana e canela tem entre vários benefícios a ação de facilitar a digestão melhorar o sono e combater a anemia e a diarreia então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dê um like no vídeo para ajudar compartilhe com seus amigos e quem não foi inscrito no canal ainda gente se inscreva beijos fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau